Pessoal, meu Nokia X6 que eu acabei de receber aqui da loja GearBest, já fiz o unboxing e as primeiras impressões Ele, assim que eu fiz as primeiras configurações, ele recebeu o Android 9.0 Android Pie Então estou aqui para demonstrar algumas coisas que foram implementadas e as mudanças que foram feitas no aparelho Então vamos lá, solta o like, roda a vinheta e vamos nessa E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou aqui com o Nokia X6 que também é apelidado de Nokia 6.1 Plus Ele está custando pouco menos de R$ 800 na loja GearBest, que foi a loja que nos forneceu Ele já recebeu a atualização Android Pie, né? A Nokia tem priorizado essa questão das atualizações de sistema Você pode ver que um aparelho desse aqui, o intermediário já recebeu a atualização E ele nem está dentro do projeto Android One Pelo menos eu não vi nada escrito na caixa Ou talvez eu esteja enganado, mas enfim Qualquer coisa vocês me corrigem aí nos comentários Então está aqui as mudanças que foram feitas Nada disso de tão significativo assim Até porque o Android já tem tudo o que a gente precisa, né? Como você pode ver aqui na central de ações Algumas mudanças foram feitas aqui com relação a cor dos atalhos Que vocês podem ver, né? Quando você pressiona aqui o botão de volume Tem uma central aqui Uma exibição aqui do controle de volume na lateral Como vocês podem ver Tem um controlezinho aqui também Um botão de configuração Que você vai direto para ajustar manualmente cada tipo de volume O botão de desligar o aparelho também Agora apresenta um botão para capturar a tela Então basta você pressionar aqui E clicar no botão de capturar a tela Para capturar qualquer tela aqui Qualquer área do telefone Os ícones aqui estão um pouco modificados Porque nativamente o Android 9.0 já traz uma funcionalidade Que no Android 8.1 ou 8.0 você tinha que ativar primeiro o modo desenvolvedor Então pressionando aqui, ó Para mudar o plano de fundo Os widgets Você vai aqui em configuração da página E você vai ver essa opção aqui, ó Alterar forma de ícones E você vai ver aqui essas opções, né? Formato círculo Que é o padrão que já vem O quadrado O quadrado arredondado dos um cantos Que são aqueles ícones semelhantes Ao sistema operacional símbia E o formato lágrima Que vocês podem ver aqui Tem algumas outras configurações aqui também Como vocês podem ver, né? Algumas coisas não tão relevantes assim Outra coisa que eu acho que a Google já está na hora de reinventar São os widgets de personalização da tela inicial do Android Esses widgets aqui são muito, muito, muito antigos Definitivamente nada intuitivo aqui Como vocês podem ver Eu nunca vejo ninguém colocar esses widgets na tela inicial São no formato quadrado aqui Uma coisa bem deselegante para você colocar na home do seu aparelho Até mesmo o widget de relógio Tem como personalizar isso Tem como deixar isso atrativo Intuitivo Ou chamativo, pelo menos Nessa área eu acho que a Google já está na hora de modificar Pelo menos na grande atualização que vem aí do Android Já está se falando do Android Q Que é o Android 10 Vamos ver o que é que vai ser implementado Porque eu não sei onde que eu vou arranjar Algo para modificar no sistema operacional Porque tudo que a gente precisa já está aqui Até mesmo no iOS também As últimas atualizações de sistema Que foram implementadas no iOS Foram pouquíssimas modificações Modificações bem superficiais Outra coisa interessante do Android 9.0 É que quando você for visualizar Por exemplo, uma foto ou um vídeo E a tela inicial não girar Você pode simplesmente clicar no botão aqui Quer dizer, quando isso está desativado Por exemplo, a rotação está desativada E você precisa urgentemente visualizar uma foto aqui E ela não deitou Aí vai aparecer esses ícones aqui do lado Que você pode clicar E a imagem é rotacionada imediatamente Na multitarefa tem um... Na multitarefa tem um tão falado gesto, né? Que vocês podem ver aqui Foi um pouco modificada A central de aplicativos que ficam abertos aqui Ficam rodando em segundo plano A seleção do menu de configurações Bateria Você vai ver um novo menu aqui Chamado Bateria Adaptável Onde serve para detectar Quando alguns apps estiverem descarregando Drasticamente a bateria Você pode controlar tudo isso aqui Dentro desse menu Tem uma nova opção aqui Que nem sempre aparece nos aparelhos Geralmente você tem que ativar o modo desenvolvedor Outras coisas Para ativar a porcentagem A exibição de porcentagem da bateria Nem sempre isso está sendo exibido Num aparelho nativamente Antes no Android você tinha que ativar O sintonizador System Y Para poder aparecer essa simples opção Uma coisa que não tem cabimento Também dentro do menu de configurações Vocês podem ver que teve algumas modificações Agora as categorias estão coloridas Para melhor identificação E basicamente é isso pessoal Não teve muitas mudanças significativas Nessa atualização do Android Porque como eu já falei E volto a falar Tudo que a gente precisa já está aqui Não tem como modificar drasticamente O sistema operacional Android Nem mesmo o iOS Mas vamos esperar aí Até o Android 10 Para ver o que vai ser implementado Eu realmente espero Que o Google trabalhe em cima Dos widgets Reinvente os widgets Torne a tela inicial Dos aparelhos Android Mais assim Chamativas Porque uma das coisas Que me chamava a atenção No Windows Phone Era que Não era ícones A tela inicial Era feita de Live tiles As informações dos aplicativos Eram exibidas Dentro das live tiles E elas ficavam Se movimentando Sabe Quando você visualizava Você conseguia Ficar parado Visualizando a tela Do aparelho A home screen Do aparelho Porque as informações Eram exibidas ali Em tempo real Ficar tudo Se movimentando Era uma coisa Muito interativa Por isso que até hoje Eu acho Que a interface do Windows Phone É a mais interativa Do mundo Nem dava pra comparar Com a home do Android Ou a home do iOS Por exemplo Enfim pessoal Ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima